Muitos investidores e empreendedores aí que querem montar um negócio, mas não sabem o que, sabe? E aí eles ficam, ah, vamos montar uma auto-peça. Aí eles percebem que auto-peça já tem demais. Auto-peça, ele tem que comprar um monte de peça que nem vai vender. Muitas das vezes a peça vai ficar empacada há anos e anos lá. Mas ele precisa ter uma puta estrutura, um puta estoque pra poder manter essas peças lá. Paga aluguel caro. Precisa de gente com muita qualificação, muito ensino técnico pra poder saber como que vende as peças, quais são as peças de cada coisa e tal. Se o cara vai montar uma loja de roupa, ele perde muito dinheiro também. Por quê? Porque ele tem que ter estoque e aí muda a coleção, ele perde dinheiro. Só que tem um ramo que ele é promissor e você vende as coisas e nem precisa ter... Você primeiro vende pra depois você produzir. Esse mercado aqui é o mercado da pizzaria. Ou seja, você consegue ter uma alta rentabilidade e vamos lá, né? Quem nunca, né? Quem nunca ouviu dizer que comida dá dinheiro. Ou seja, você consegue montar uma pizzaria e vender muito mais de 100 mil aí se você trabalhar as formas certas. E a margem de lucro é lá em cima, certo? E você só vai vender aquilo, você só vai produzir aquilo que você já vendeu. E quem sou eu pra falar isso? Eu sou o Wesley, sou especialista em pizzaria, já montei três pizzarias do zero e hoje eu ensino na internet. E eu vou ensinar você também, que eu vou fazer um evento online e gratuito. Lá eu vou ensinar os primeiros passos pra você lucrar 10 mil reais com pizzaria, mesmo começando em casa e mesmo começando do zero. É só você clicar aqui embaixo no botãozinho saiba mais ou digita a palavra que vai aparecer aqui na tela.